Mais uma vez aqui no Boqueirão da Fonte Grande de Hidrolândia. Deu uma chuvinha ontem à noite. Com isso a água vai conservando. Estou vendo aqui na água alguns frutos da gameleira. A gameleira é uma planta muito comum em todos os quênios da nossa Serra Azul. Boqueirão por quê? Olha aí. Quênio por quê? Paredão que se estreitou de um lado e do outro. E um fenômeno bem interessante nesses paredões aqui é que lá do outro lado está a serra por onde a gente caminha e vai para o arrozinho. Então o fenômeno interessante é que quando chove bem como choveu de janeiro para cá, as águas ficam minando assim do paredão. Olha que maravilha. Aqui é o paredão. todo molhado. E aqui eu vou em direção à represa. Olha o cânion aí, que maravilha. que lindo pé de gameleira, se escorando por entre as pedras e a raiz vai descendo para captar água aqui no leito. bonito, não? Um pé de gameleira novinho aqui, nos dando boas-vindas. como está aí de frutos da gameleira. aí eles vão apodrecendo e os bichos vão comendo, vão nascendo, cumprindo um ciclo como este aqui, que já cumpriu o seu ciclo de vida, mas a raiz da gameleira está aqui dando sinal que outra gameleira vai surgindo, filha dessa aqui que já cumpriu o seu ciclo de vida. É assim a natureza. Me aproximando da barragem. E aí, você que me segue, conhece o fruto da gameleira? Olha aí. Aqui é a barragem que antigamente fornecia água potável para a vila de Hidrolândia. e alguns lugares da circunvizinhança. Já entrei aqui no poço da barragem. A água já está dando na minha cintura e eu vou caminhando. Mostrar para vocês de perto. Não está tão forte, mas essa é a cachoeira da barragem. Barragem da Fonte Grande de Hidrolândia. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Eu sou o professor Romilson Queiroz. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2020. fazendo mais um registro na nossa Serra Azul. Esse vídeo vai para o YouTube. Inscreva-se no meu canal. Clique no sininho. Curta no Facebook e no Instagram. Curta no Instagram. Curta no Instagram.